O H1N1 ficou famoso há uma década, quando uma epidemia desse substituto do vírus da gripe provocou 2 mil mortes no Brasil. Em 2018, ele foi responsável por 65% dos óbitos decorrentes dessa doença. A vacina serve para a prevenção de doenças. E a que está em campanha agora é para prevenir a gripe. Mudança climática, agora fica frio, está um tempo mais seco, as pessoas ficam mais gripadas agora. E agora com essa pandemia, coronavírus, a gente precisa que a grande maioria das pessoas, o quanto nós conseguirmos vacinar, seja vacinado. Por quê? Os sinais e sintomas da gripe são bem parecidos com o do coronavírus. Então assim, se você estiver vacinado contra a gripe, provavelmente essa doença você não vai contrair. E é isso que a gente quer, que a população não fique doente. Quanto menos doente a população ficar, melhor para todos. A campanha de vacinação contra a influência H1N1 já está aberta. As faixas etárias acima de 6 meses poderão receber a vacinação. Vale lembrar que nesse momento de pandemia e quarentena da Covid-19, é importante que todos mantenham atualizados seus cartões de vacina. Antes, lá no início da campanha, fomos abrindo de forma gradativa para alguns grupos específicos. Professores, distantes, puérperas, crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas. Agora, estamos com a campanha aberta para toda a população. Desde que a pessoa tenha mais de 6 meses de idade e não apresente nenhuma contraindicação para vacina, ela deve procurar o posto de saúde para se vacinar. Não tem uma data específica ainda para o final dessa campanha, mas ela vai até durar os estoques, por enquanto. Aqui na Policlínica, nós temos dois horários de vacinação. Das 7 às 11 horas e de 1 hora da tarde até as 18 horas. E é importante ressaltar que não é só a Policlínica que tem sala de vacinação. Dentro de Rolim de Moura existem outros postos que oferecem essa vacina todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, desde que tenha sala de vacina funcionando. É só procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa.